Uma constelação é, em termos astronómicos, uma formação de estrelas vista, interpretada no céu noturno. Reconhecemos animais, figuras mitológicas e outras personagens antigas, quando de facto estes corpos celestes são meras interpretações. Embora uma constelação seja uma forma composta por estrelas sem relação entre si e existam à parte, a nossa tendência é de ligar estes pontos num nível bidimensional e assumir figuras e contextos entre si. No início da minha prática artística, cerca de 2012, comecei a usar o termo Atlas e Arquivo como metodologia e fonte de trabalho, através da qual podia encontrar semelhanças e narrativas relacionadas com paisagem e território, considerando tanto conceitos de tempo e narrativa, mas também a importância de metodologia no meu processo de trabalho. na exposição individual Arena, em 2014, na Cubic, trabalhei com imagem digital, desenho e instalação em formato de diagramas como forma de pensar uma abordagem profundativa num território. Esta Arena sendo uma metáfora para um espaço de batalha, experimentação e investigação. em 2017, após viver e trabalhar em Londres, durante dois anos, mudei-me para Utrecht, na Holanda, para começar o meu mestrado em Belas Artes e Design na AKU, Auguste com Vorden de Kumbus da Utrecht, um programa focado em investigação artística. Aqui comecei a investir numa prática mais experimental e baseada em investigação num projeto de longo prazo, ao qual chamei On Consolations. Enquanto estudava no programa, para além dos workshops e trabalho relacionado com o curso, fiz também parte de duas residências artísticas em Espanha, uma em Ganalvacil, em Málaga, e outra em Madrid. E envolvi o meu trabalho das residências na investigação de mestrado. A minha prática artística é bastante baseada em investigação e montagem, de forma a analisar e relacionar elementos considerando narrativas, storytelling, assim como o entendimento da existência de faltas de informação e falhas entre narrativas. Em 2017, comecei o projeto On Going On Constellations. Este é o momento em que o termo Constelações aparece no meu trabalho, como uma metáfora para o meu modo de trabalhar e fazer a investigação. Normalmente apresentado como uma montagem em formato Atlas, que descrevo Atlas. Aqui uma referência a B. Warburg e Didi Guberman. Duas referências bastante importantes no meu trabalho. Eu uso a instalação e associação de elementos como referências, imagens, material arquivo, objetos históricos, etc. como instrumento de análise de narrativas e problemáticas políticas das instituições, memória coletiva e narrativas hegemónicas e coloniais. Este sistema de performance e montagem, tanto numa mesa, espaço, paredes ou desktop digital, potencia uma visão geral do que me interessa e aquilo que estou a tentar investigar, aquilo que estou a procurar. Em Cabinet of Constellations, que foi a primeira parte do projeto On Constellations, esta mesa assume um formato digital, fazendo do ecrã um lugar de armazenamento ilimitado e montagem através dos conteúdos arquivados e organizados em estruturas específicas. Como estruturas típicas na organização de documento, os arquivos, quaisquer estes que sejam, implicam uma organização e estrutura de categorias. E a forma como estes são organizados, por quem, para quem e como que intuito, são dados importantes para compreender uma coleção, uma instituição, um arquivo, o que seja. Embora os aspectos técnicos de como um arquivo é formado e orientado sejam fascinantes para mim, o que mais me chama a atenção são as narrativas e segredos, o conteúdo que fica de fora ou que é permitido esquecer ou abandonar pelo caminho. São estas falhas entre informação e conteúdo ocultado ou perdido que me interessam mais. Portanto, neste vídeo, Cabinets of Constellations, a montagem começa com uma fotografia de um amigo meu, de fronte de uma paisagem, que mostra a costa do norte de África, no horizonte. A partir desta imagem começa a relacionar elementos na tentativa de abordar de forma metafórica o contexto hegemónico português, mas também uma história de família através de objetos passados entre gerações, que devido à falta de informação só se pode especular o que são, de onde vem, quem os adquiriu, em que circunstâncias, até outras questões como como foram estes objetos adquiridos, produzidos ou comercializados, se pertenciam a um sistema comercial mais complexo, criado por um público com perdura ocidental com gosto por objetos exóticos e importância de estatuto. Neste vídeo, há uma tentativa em relacionar estas referências e encontrar, ou antes sugerir narrativas, partes incompletas e sugestão de esquecimento e obliteração dentro deste legado hegemónico. Cada montagem sugere ligação e caminhos para um potencial narrativo. A da altura, comecei a investigar mais sobre práticas escritoriais e de que forma as instituições acabam por moldar a forma como uma história é contada e perpetuada. Foi aqui que encontrei um livro chamado The Transhistorical Museum, publicado pela editora Valis e comecei a encontrar outras referências relacionadas com formas de confrontar uma instituição ocidental. Mais recentemente, o meu trabalho começou a considerar outras formas de representação de forma a evitar estas repetições e representações opressivas, representando este comportamento ocidental. Sendo eu de um país como Portugal, e tendo um contexto não só social, mas também familiar, bastante ligado ao colonialismo, e comecei a encontrar problemáticas no uso de tais objetos, imagens e representações, sendo que a coleção de objetos da minha família ultrapassa os 150 objetos. Comecei a ter bastante problema em manusear estes objetos e continuar a reproduzir estas imagens, pois o uso inconsequente destes objetos e imagens perpetua uma representação opressora e imperialista, prevenindo que outras narrativas, histórias e corpos se revelem. Reading Through the Gaps foi o meu projeto de graduação, assim como a minha tese de mestrado, que foi apresentada em julho de 2019 no BAC em Utrecht. Esta parte do meu trabalho é abordado através de uma prática transdisciplinar, fazendo uso de ferramentas digitais, formatos de publicação, montagens digitais, instalação, lecture performance, vídeo e esculturas. Este trabalho é composto por uma instalação de vários elementos no espaço, sendo que no centro se encontra uma mesa de montagem construída para acomodar e relacionar objetos, imagens, textos e impressões, assim como pequenas esculturas em diferentes layers. Este é o lugar no qual é feita uma lecture performance, na qual é lido um texto, enquanto objetos e referências são manipulados em compostos. Esta performance é projetada em tempo real para o público, mas também gravada para poder viver no futuro e continuar esta investigação e montagem. Transcrição e Legendas Pedro Ortega Legendas Pedro Estrela E거 de繰 polity ingen chemin Obrigado.